Te peço um boi com uma areia Escrevo meu nome em um coração Aquele fogo que vem me agradece E meu encontro é com mais saudita Aquele fogo que vem me adaptar Por que estou com mais saudita Aquele fogo que vem me adaptar Por que estou com mais saudita Aquele fogo que vem me adaptar Por que estou com mais saudita